Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz. Toda beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir toda beleza que sonhei Nós somos rainha e rei De tudo ao meu amor Serei atento antes Com tal zelo sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor e de espalhar meu canto Ri meu riso Derramar meu pranto Ao seu pesar Ou ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal posto que a chama Mas que seja infinito Enquanto dure Põe para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão do universo em nós A força desse amor nos invadiu E então veio a certeza de amar Você Que não seja imortal 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 Amém. Amém. Acho que foi uma noite calorosa. Muito obrigada. Parabéns, Bethânia. Tempo, tempo, tempo. Faz tempo, 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 tempo que te amamos, Bethânia. Obrigada. Que delicados. Muito obrigada.